Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E tudo era tão simples de se amar Vem me sento, regressar Vem me sento, regressar Querendo acreditar Eu te vejo E quando eu te apegar A uma vida confortável A me chamar Mas em um, dois, dois, dois E o certo pode ser contato Vem me sento, regressar Vamos forte pelo que eu lembro Vem me sento, regressar Mais um, dois, dois, dois Música Música Tempos de maracujá Era isso que restava para calma Música 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 Música